Para o Pedro e agora vamos com ela, Jade Barbosa e o Brasil no solo. 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 Mais uma apresentação. Ela é fenômeno. Ela é diferente demais, Lu. Incrível, incrível. Muito cativante, sem dúvida. E essa última acrobacia cravada, ela termina super para cima. Acrobacias muito bem executadas. A gente vê a limpeza da execução. Olha, pernas unidas o tempo inteiro. Essa parte aí, o movimento natural sem ser em câmera lenta, quase que não é possível observar pelos árbitros. E a última acrobacia então cravada foi muito boa a série dela. Ela concorre também para a final de solo. E certamente, se ela competir as quatro provas, eu não sei se está marcado, porque Felipe estava explicando mais cedo, cinco integrantes da equipe competem em cada prova. São quatro ginásticos, mas contra-notas são 1 do que 3. São as melhores notas contra a bilhão. Vamos com o Fabrício Crepaldi, que está lá em Santiago. Fabrício, boa noite. O Brasil embrasando aí a gente na expectativa do Braza levar uma medalha. Fala, Felipe. Boa noite. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Canal Olímpico. É isso mesmo, a expectativa aqui é muito grande em Santiago. Havia uma espera por esse momento, principalmente para a gente ver a Rebeca Andrade em ação. Ela vai ser poupada do solo.